A partir desta sexta-feira, as regras do novo Código de Processo Civil começam a valer. Com isso, a lei que normatiza o pagamento de pensão alimentícia passará por mudanças significativas no que se refere ao recordo da cobrança das parcelas atrasadas. A pensão alimentícia é um recurso que vai além da necessidade de alimentos. Ela se estende ao atendimento básico de saúde e educação. Grande parte das ações é contra pais que se omitem das obrigações. Por isso, agora consta no texto que o devedor de alimentos terá a prisão cumprida no regime fechado, devendo ser separado dos presos comuns. No momento que prender a pessoa, ela vai ficar impossibilitada de obter recurso. Então, acho que teria que ter uma outra alternativa para não deixar a pessoa presa, impossibilitada de trabalhar ou alguma coisa. Eu acho uma situação muito difícil porque essa pessoa não pagou porque já não tinha dinheiro. E ela indo para ser protestada, qualquer coisa, indo para o SPC, aí vai ser mais difícil ela conseguir o dinheiro para pagar as pensões. Aí não vai conseguir emprego de maneira nenhuma. Achei ótimo também. O problema é que a gente não tem um sistema penitenciário adequado para absorver isso. Mas até então, o regime aberto tem devedores que acham maravilhoso porque vão se encontrar com os amigos. O novo CPC traz mudanças significativas nos processos envolvendo as relações familiares. Entre as principais alterações, destacam-se as seguintes. Ocorreu a unificação de procedimento, tanto para decisões definitivas como para as provisórias. Se um devedor passa a receber salário, poderá haver um desconto adicional em relação ao débito. Por exemplo, se alguém paga 30% de seus vencimentos mensalmente, poderá ter mais 20% descontado para o pagamento parcelado dos alimentos vencidos. Esse valor não pode ultrapassar 50% do rendimento líquido mensal. Se o devedor recorrer a subterfúgio para não pagar a pensão, o juiz pode comunicar ao Ministério Público, que investigará se ocorreu crime de abandono de incapaz. Caso não efetue o pagamento ou não apresente justificativa da impossibilidade, o juiz pode mandar negativar quem deve. O nome sujo no mercado pode trazer problemas para o devedor de alimentos. Com as alterações, a gente tem uma certeza de, primeiro, que ele vai ter medo da prisão, porque a prisão agora vai acontecer em regime fechado, além da consequência de ter uma restrição também na utilização do seu nome, do seu CPF, em razão do protesto da dívida. Algumas disposições já ocorriam na prática. As mudanças na lei são para garantir, de forma mais coercitiva, o pagamento da pensão. Além dos casos clássicos, como os dos pais que se omitem da responsabilidade, a lei também engloba outras situações. Tem hoje a questão da obrigação alimentar dos avós. Então, um avô ou uma avó que seja compelido, em caráter excepcional, a pagar alimentos e deixa de pagá-lo, também aplica-se à prisão. E, em casos excepcionalíssimos, o direito também permite que irmãos possam ter que vir a prestar alimentos uns aos outros. Obrigado. Obrigado.